Olha isso, mano, GTR e o Supra, velho. Não, tipo, isso é Brasil, você acredita? Ele acabou de aguentar aqui pra nós. Vai sair o GTR roxo, o GTR de vinho sem cabal de roda e o Supra dele, viu? Rapaziada, aquele avizinho rápido, dia 13 do 8, a gente vai fazer o primeiro racha do Brasil. Vai se pique, mano, México, tá ligado? Os carros correndo raizão mesmo, carro de rua, não vai ser largada parada, os carros já vão vir andando 80 por hora pra correr 300 metros. Dá pra você ir lá só assistir, o ingresso é na hora, 30 reais. Se você quiser correr, vai nesse Instagram aqui, chama eles, já vai direto em contato. Mano, esse evento vai ser muito bom. Eu vou tá lá, eu vou correr provavelmente, então qual lá pra gente tirar uma foto, trocar ideia e ver muito racha, fechou? Bora pro vídeo. Da caralha! Eu falei pra você gravar. Eu tava postando os stories, cara, Instagram é o robador Brasil, não sei lá. Sai, Raul, no SW4, sai da frente, velho. Caralho, é um japonês, velho. Você viu o pescoço dele? Coloca a replay, aqui ó, o bagulho é muito forte, cara. Isso é louco. E aí, olha aí. Tá. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Mano, que rock é essa dessas portas velho, bobinho de louco. Aspiradinho, né, pai? Nossa! Babo de berra pra caralho. Porque a turbina abafa muito o som do carro. Oh, porra! Rapaziada, agora é uma briga não tão forte. É muito comum aí, vocês viram, passou um Mustang e logo em seguida passou uma RS3. Comenta aí embaixo qual dos dois você teria na sua garagem. Mano, só vale escolher um, hein? Tu viu o que eu vi? Mentira. Opa! Aí sim. Aí, filho. Tudo bem, mãe? Tudo bem, e você? Tudo bem? Qual carro legal que você viu? Qual carro legal que você viu? Ah não, Spin. Dá um oi no vídeo. Olá! 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 Nossa senhora! Que negócio né? Coração bom. Vai chegar na frente. Sabe qual foi o azar desse cara? Hum. É que a polícia tá lá ainda. É. Ele acabou estelar na frente da polícia. Terceiro cara que acelou na frente da polícia hoje. Esses caras devem estar só que... Check! Governo Mutinha. Governo Mutinha. Governo Mutinha. Governo Mutinha. Não, peraí, vou filmar a alma do cara chegando aí, ó. Passou. Seus bagunceiros. Eu não fiz nada. É, né? Ó, o café morre. Tão fraco que é. Mostra bagunça demais. É nóis. Caralho, deu pra ver o espirro daqui, velho. Tchuuu. Tá bom? Ó, quem quiser envelopar o carro, rapaziada. Ele envelou pra meu carro. Envelou pra carro da Auto Super. Envelou pra carro do Petrolhead. Envelou pra carro do Thiago Bortoso. Da Duda. Mano, ele só envelou pra carro de famoso. Dani Russo. Mítico. Ele já veio... Mano, o cara é foda. Você quer envelopar o carro. Você quer envelopar o carro. Usa o material TAC. É o melhor custo-benefício que tem no mercado. E coloca aqui, ó. WTS, envelopamento. Seus caras são monstros. Tchuuu. 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 Rapaziada. Pra quem não sabe. O dono daquele Supra A91 que a gente gravou mil vezes. Olha, olha aí. Ele tem o Supra, o GTR mais rápido do Brasil. 1.700 cavalos. Tchiii. Ele tá voltando de 2.000. 2.000 volt agora. Cara, essa mesma preparadora, se eu não me engano. Esse carro também é da DS Performance. Olha o pneu que tá atrás do bagulho. Nu. E é slick. Olha lá. Olha aí, ó. Embaixo dele pra você ver. É. Não, tem pouca borracha no pneu ali. Graças a Deus. O cara montou um carro tesão demais, velho. O GTR já é forte pra caralho. Imagina, mano. Gripando desse jeito. Nu. Imagina, quantos carroças essa porra não tem, velho? Ah, tipo um... Sei lá, a potência de um up? Ah, acho que... Esse aí tem um motor de novo HB20, né? É, é. Olha as rodas, velho. Não tem como, né, mano? Tem um dedo do para-lama. A borde. Tchau. Tá. Comentezão. Eu ainda prefiro o GTR, mentira. E aí, qual você prefere? A cor? Essa ou a do GTR do Malgarize? Ah, não. A do GTR do Malgarize é bem melhor. Não bem melhor, mas é... A cor dele é do caralho. É. Exclusivo, né, velho? Ó, já segue ele lá também. Segue tanto a 10 Performance quanto o Malgarize, velho. É. Olha, ó. 10 Performance aí, ó. Faz tempo que eu não fico tão ansioso pra ver um carro saindo aí. Com esse carro. É. Doideira da coisa. Olha lá. Dudu, aquele ali que é o Peugeot RCZ? É, aquele ali é o Peugeot, uma versão diferenciada. Mas andou um pouquinho. É motor DHB. É, DHB. Três marches. Três marches, cara. Dudu, eu não tá ali nem ouviu, mano. É, eu acho que é só o Paulo Corne. É, eu ia falar isso agora. É o Paulo Corne daqui atrás. Pra quem não conhece, ele é um dos caras que mais conhece de carro no Brasil, sem dúvida, assim. O cara é muito estudioso, conhece muito. Tem uma M3 E46, ele tava gravando. Mano, você viu o vídeo dele gravando? A... M3? A E92? A laranja? O que? O maluco, velho. Aquele ronto. Nossa. Ele até fala, porra... Gustavo é a custada dessa linha, né? É emocionante, tá ligado? Assiste aquele vídeo. Não, o cara é bom, velho. O, o. Olha esse carro. É, o M3 você tem mais mal, cara. É verdade, eu não sabia disso. Na verdade, as novas são automáticas, né? As F30 pra frente, F80, a G e tudo só, né? Ah, sim. Olha esses freios, mano. Essa marascava seria a mais bonita que tem. Você sabia que tem M3 de TR? Sabia. Tá no Need for Speed. Não, no caso do Forza. É? É no Forza que tem o de TR. Ah, tá. É, mas no Need for Speed lá, o Mush Wanted também. Pô, olha a tala larga atrás. Só um pouquinho, né? Um pouquinho bem agora mesmo. Lembrando vocês que esse vídeo tá em quatro times. Mostra dentro aí, dá pra ver? Olha lá. Tá batendo reflexo. Foda, mano. É meu brilho, né? Não limpa a testa faz duas semanas, ele tá brilhando. Pra ver. Bonita escorola, cara. Parabéns. Essa é a E-140? V4 V4 é foda. Olha isso, mano. O GTR é o suplo, ó ó. Não, tipo, esse é Brasil. Você acredita? Não. Pois é! Não dá pra acreditar. O que é foda? Não Tá com o escape original ainda Porra, Malgarise Esse aqui, pra quem não conhece, é o Malgarise Por enquanto Depois vira o que? Fernanda? Ai Ele tá querendo me contaminar Ele tá querendo me contaminar Ele acabou de aguentar aqui pra nós Vai sair o GT-R roxo, o GT-R de vinho sem cabal de roda E o Supra dele, junto E a Z4 A Z4, vamos sair de Z4 É muito surreal pra um brasileiro ver essa sequência de carro É engraçado, sabe, Duby? Pra gente é normal, pra mim é normal Não me impressiono mais Samurai, velho Do nada, o Samurai É ele quem virou lá pro meu carro É, falei, isso é surreal Não, pra mim, cara, sinceramente, pra mim é tão normal Já ver GT-R, Corvo 100 e tal É tipo eu vendo Porsche Eu já vi tanta Porsche da Avenida Europa Que Porsche, uma Porsche Esse maluco é bonito demais, velho Acha vaga nunca? Não tenho, velho Não quero, mandaram aqui E os cara tá cozão Mano, para aqui, ó Na frente, ó É sério, tem muito carro Na frente das cadeiras Olha essa cena, rapaziada, ó Esse é GT-R Velopado Supra GT-R de 1.100 cv ali Isso é louco É louco demais É, vem pra eu empurrar a janta Pronto, ah hum Tá saí do pengão Tá saindo do なuco É a gente individual Na frente Tá saindo do consiste Vitor Veresalha, Vitor Veresalha 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 Vitor Veresalha